Se você executar com perfeição tudo o que eu vou te passar na aula de hoje, com toda a certeza do mundo, os seus dedilhados serão os dedilhados mais lindos do mundo. Isso mudou totalmente a minha vida no violão. E aí você ligado no canal, Jean Pacheco aqui, trazendo mais um aulão de violão para mudar o seu patamar nesse instrumento lindo. E hoje eu vou te ensinar no detalhe os três dedilhados, os três movimentos dedilhados que mudaram o meu nível no violão. Fizeram com que eu tivesse um violão muito mais avançado, muito mais lindo na hora de executar. E eu vou te passar no detalhe para você tirar muita onda e deixar, como sempre, a sua habilidade lá no alto. Para isso, vem comigo. Mas antes, não deixe de dar aquele mega like para me ajudar no crescimento do canal. Se inscreva, ative as notificações e também me siga no Instagram. Tá bombando conteúdos de violão por lá. Bom, já começa que todo violonista iniciante, ele tem duas coisas que complicam muito a vida dele no começo. A primeira é a tal da pestana. Vai tocar lá a pestana. Não sai som direito, tem que treinar pra caramba para poder tirar um som maneiro. Mas uma coisa que atrapalha todo mundo no começo é o dedilhado. Porque dedilhar não é simples. Dedilhar requer uma coordenação motora, uma intimidade com o violão maior, muito maior. E quando a pessoa aprende o dedilhado... Isso é lindo, né? Aprendeu a dedilhar... As músicas já vão ficar muito lindas, aquelas músicas mais reflexivas, mais lentas, né? Só que os dedilhados costumam ser dedilhados mais simples. Mas os três dedilhados que mudaram o meu patamar no violão, eu vou passar pra você hoje no detalhe, como eu falei, e vai assim... ele vai transformar todo tipo de música. Por quê? Porque você vai poder tocar músicas mais lentas, mais tranquilas. E eu vou passar até um dedilhado que você vai poder tocar músicas mais swingadas, músicas mais... assim... mais dançantes mesmo. Vamos trabalhar então o tom de Lá maior. Só que a gente vai fazer logo de cara uma substituição em cada acorde. Vamos transformar os acordes do tom de Lá em tétrades, pra ficar mais bonito. Então o tom de Lá vai ser esse. Lá com sétima maior. Si menor com sétima. Dó sustenido menor com sétima. Ré com sétima maior. Mi com sétima sus quatro. Fá sustenido menor com sétima. E Sol sustenido meio diminuto. Esse aqui é o campo harmônico de Lá maior, só que substituindo por dissonâncias, por tétrades. E a gente vai fazer dois dedilhados, dando exemplo nesse campo harmônico aqui. O primeiro vai ser pra músicas mais lentas. Músicas mais reflexivas e tal. Eu chamo de dedilhado deslizante. Caraca, só o nome já é maneiro. O que a gente vai fazer? Eu vou dar exemplo aqui no Lá com sétima maior. Aquele dedilhado alternado. Como que é o dedilhado alternado? Baixo, indicador, médio, indicador, anelar, indicador, médio e indicador. Certo? Esse aqui é o dedilhado alternado, que já é lindo. Mas qual a mágica que a gente vai fazer nesse dedilhado aqui? O tempo do baixo, que é o tempo um do ritmo, ao invés de a gente tocar o baixo puro, a gente vai tocar o baixo junto com as três notas do dedilhado, deslizando o dedo sobre elas, assim, ó. Certo? O baixo junto, dando um intervalo minúsculo entre as cordas. É como se a gente fizesse assim com os dedos, olha. Olha que lindo. Se você ainda não conseguir fazer assim, não tem problema. Você pode puxar todas as cordas ao mesmo tempo. Esse é o tempo um. E aqui está a mágica desse dedilhado, porque o dedilhado fica preenchido. E a gente vai fazer, depois desse movimento, o mesmo dedilhado que a gente já tinha feito antes. Então vai fazer assim, olha. O movimento deslizante, e depois o movimento dedilhado. Indicador, médio, indicador, anelar, indicador, médio, indicador. Olha que lindo. Cara, isso aqui, as músicas ficam muito bonitas. Quer ver? Olha, com esse dedilhado aqui, eu vou dar exemplo em uma música aqui. Isso aqui muda o seu nível no violão, aprende que vai tirar muita onda. Lindo demais, não é verdade? E o detalhe é que esse preenchimento você pode fazer não só nesse dedilhado alternado. Qualquer que seja o dedilhado. Vamos supor que o dedilhado seja indicador, não baixo, perdão, baixo, indicador, médio, anelar, médio, indicador. Esse dedilhado é muito usado. É só o tempo 1 eu fazer o movimento deslizante e fazer o mesmo dedilhado. Já vai tirar muita onda e a sua habilidade vai lá no alto. Vamos para o próximo. Esse dedilhado que eu vou te passar agora é um dedilhado para musiquinhas mais quentes um pouquinho, mais dançantes, mais swingadas. E eu chamo de dedilhado swingado 1. Do meu curso, por exemplo, se eu não me engano, ele é o baixo, é o dedilhado swingado 1. Porque tem outros modelos também, outras formas de você fazer. E por que ele é swingado? Porque ele vai ter uma batidinha no violão para dar um ritmo, para dar um astral mais maneiro na música. Isso aqui, então, quando eu aprendi, cara, eu tirei muita onda e minha habilidade foi lá no alto. Dando exemplo no lá maior, no lá com sétima maior, vai ser assim. A gente vai tocar o baixo junto com o dedilhado, com as três notas do dedilhado. Depois eu puxo as três notas do dedilhado sozinhas e dou uma batidinha nas cordas do violão. E essa batidinha que eu dou, eu tento manter os três dedos do dedilhado na direção das cordas, assim. E depois eu toco rapidinho, puxando as três cordas do dedilhado e o baixo, movimento completo, bem lentinho. Só isso, ó. Pá, 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 pá. Juntando um no outro. Pá, tá, tchicapum, 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 pá. Ficou ótimo, né? Mas deu pra entender, né? Esse movimento aqui, como eu falei, vai tocar umas músicas mais animadas, por exemplo, uma forma mais swingada de tocar as músicas, por exemplo, ó. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Ou então, vamos lá, ó. Conversar Sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração Para isso São músicas, assim, muito legais de você tocar Um desviado muito legal de você tocar Quando você está, principalmente, tocando um violão sozinho Que não tem bateria, carrão, não tem percussão Você mesmo dá esse swing Dá essa percussão com o violão Agora vamos para o terceiro movimento Esse movimento é um movimento muito sutil Muito comum no orquiship Muito comum em alguns arranjos de música Mas que você pode tocar músicas completas com ele Vai ser um dedilhado que a gente vai fazer em cima de micro acordes Como assim, professor, micro acordes? Micro acordes é uma técnica que faz com que a gente toque apenas Uma tônica, uma terça e uma quinta em cada acorde A gente não toca várias cordas A gente toca só três Por exemplo, a escala de lá, o campo harmônico de lá Todo com micro acordes vai ficar assim, ó O Lá maior, tônica, quinta e terça O Si menor, tônica, quinta e terça O Dó sustenido menor, tônica, quinta e terça O Ré maior, tônica, quinta e terça O Mi maior, tônica, quinta e terça O Fá sustenido menor, tônica, quinta e terça E o Sol sustenido meio e diminuto, tônica, quinta e terça E esse tipo de acorde lindo aqui que eu te mostrei agora É muito comum a gente usar alguns dedilhados bem especiais pra ele E vai te dar muita coordenação motora É muito lindo, se liga Mas antes, já deixou o mega like, já se inscreveu no canal Já ativou as notificações Galera, uma mega novidade pra você que curte meu jeito de ensinar A minha didática Eu lancei o meu tão aguardado curso de violão na Hotmart Com a minha própria metodologia AMGPV O curso, ou melhor, os cursos estão lindos Eu tenho já o curso violão de bronze Pra aquela galera que não sabe nada de violão Do zero mesmo E já deixa você num patamar lá no alto na música E também lancei o curso violão de prata Pra aquela galera mais intermediária que quer dar coloridos lindos na harmonia Aprender a fazer solo, escala e tá, tá, tá É muita coisa linda Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações do curso E de quebra você vai conhecer um pouco da história musical aqui do seu professor Mas vamos lá Dedilhado 3 pra mudar o seu patamar no violão Bom, dedilhado com micro acordes Dando exemplo aqui no Lá maior A gente vai tocar Tônica, quinta, terça Tônica, quinta, terça Tônica, quinta Olha que legal Olha que legal o movimento completo Se eu fizer a escala toda já fica linda Olha que legal Agora se liga nesse exemplo de um músico aqui muito lindo também Raje as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Devolva-me É bom não é pra mudar o patamar de qualquer um no violão É coisa linda que vai deixar a sua qualidade Vai dar um ar totalmente sofisticado, rebuscado Bonito mesmo Para as músicas que você toca Espero que tenha curtido mais essa aula de violão Espero que eu tenha conseguido te ajudar muito A crescer, a subir um degrauzinho a mais no violão Já estou aqui ansioso pela nossa próxima aula E se Deus quiser, te espero lá